Saudações família Vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos repercutir aqui a mais um vídeo que eu separei pra vocês do canal ESPN. Vou deixando os créditos totais ao canal ESPN, pessoal, que a gente vai buscar todos os dias as melhores notícias e informações pra você sempre ficar atualizado aí de tudo que tá acontecendo aí com o Vascão. É, e o Vascão aí jogou contra o Vitória e ganhou por 2x1. Poderia ter sido mais, né pessoal? Mas uma falha ali na defesa, embarcou um gol também, o gol de honra aí do Vitória. Pessoal, bora pro vídeo aqui, mas antes, dê uma moralzinha pra gente ir se inscrever no canal, deixando o seu like e se possível o seu comentário também, que nos ajuda muito dentro da plataforma. Álvaro Pacheco aí já está acaminhando o Vasco, já encaminhou a contratação e já está acaminhando o Vasco, né pessoal? Que enfim, um técnico português, um técnico estrangeiro, que venha para somar com o clube. Bora pro vídeo agora, pessoal. Com você, mas jogadores como o Galdames, o próprio Verrete, Piton, com esses jogadores o Vasco não pode jogar mais bola? Porque vai ser essa responsabilidade que vai cair em cima do técnico que tá pra chegar aí. Ou só contratando e reforçando? Pode jogar mais bola, mas com esse elenco é a expectativa que viveu no ano passado, é lutar contra o rebaixamento. Não tem muito pra onde correr, porque chegou no ano passado o Ramon Dias, com todo o estofo, com toda a experiência, um cara com a estrada, uma história muito vitoriosa no futebol. E ainda assim o Vasco chegou a última, pelo grande trabalho do Ramon Dias, chegou a última rodada lutando contra o rebaixamento. Escapa na bacia das almas. E o elenco desse ano tem ali jogadores interessantes. O Esforça, que meteu uma bola no travessão ontem, um volante mais técnico. O Galdames também ali tem muita qualidade de passe. Mas ainda continua sendo um elenco desequilibrado, um elenco com poucos protagonistas. A gente vê o Verrete fazendo gol. Alguém precisa jogar a bola no Verrete. Quando não é o Paillet, é o Piton tentando com o cruzamento do lado esquerdo. Mas um repertório muito, muito escasso. Então é muito pouco pro que se esperava do Vasco. Eu entendo, pontuo novamente, uma vitória importante, ainda mais nessa fase do Vasco de reestruturação total. Mas o torcedor do Vasco certamente tem mais dúvidas do que certezas sobre esse time, mesmo chegando um técnico novo. O cobertor é curtinho demais, né? A gente falou do Verrete. Antes dele fazer esse gol, a bola não tinha chegado nele. Depois também continuou não chegando. É difícil desenvolver. Entravante bom é assim. As poucas que chegam tem que... Mas é bom chegar mais bola, né? Três gols no campeonato. Do ponto de vista do time, do ponto de vista da articulação do jogo, o primeiro tempo foi de doer, viu? Os dois times, aliás, dois times mal colocados no campeonato, né? E mostraram realmente por quê. No segundo tempo o Vasco melhora um pouco, mas são essas melhoras muito pontuais. E se você pensar, o Vasco hoje tem menos do que tinha. Inclusive porque não tem um técnico como a Mônica. Menos do que tinha quando? No ano passado? No ano passado. Antes da reação. No ano passado teve um técnico que foi o condutor. Não, peraí, peraí. O Vasco hoje tem menos do que tinha no primeiro turno do ano passado? Não, no primeiro turno não. Você falou antes da reação, você me assustou. Não, assim, logo que reagiu, né? Logo na retomada. Tinha pelo menos um líder, que era o Ramon Dias, agora a gente não sabe. O Álvaro Pacheco é uma grande incógnita. A gente sabe o quê dele, que é um técnico sanguíneo, que gosta de se identificar, fez um bom trabalho no Vitória de Guimarães, mas é pouco. Pode ser que ele se torne aqui até um Abel Ferreira, mas também... Então é o seguinte, professor. Já que você lançou o assunto, Álvaro Pacheco, que é o assunto do momento no Vasco, a gente vai ver uma tela com algumas informações e já vamos conversar. Sua barba, seu boné, olha ele lá, não parece o vovô ou o papai? É boina, professor. É boina. O que o professor falou? Boné. Ah, boina, professor. É que geralmente, às vezes, o cara pede o boné, né? Ó, e já já a Roberta Barroso estará conosco ao vivo lá do Rio de Janeiro para trazer informações, essa busca do Vasco aí, de um novo técnico, que deve ser o Álvaro Pacheco. Ó, e já já a Roberta Barroso estará conosco ao vivo lá do Rio de Janeiro, o cara é de Guimarães, português, 52 anos. Acabadinho, hein? Parece meu pai, pô. Tá meio acabadinho, a latinha dele tá meio amassada. O que é isso, professor? 52, eu com 56, ele parece meu pai, pô. O que é isso, professor? Tudo bem, vamos ver, vamos ver. Olha aí os clubes como técnico profissional. Lixa, de 2011 e 2012. Lixo, é lixa. Fafi, 2018 e 2019, Vizela. Da quarta divisão, Portugal. Todos esses? Fafi. Ah, o Fafi. 19, 22. Estoril, 23. Vitória de Guimarães, 23, 24 agora nesta temporada. No Vitória, 32 jogos, com 61,5% de aproveitamento. Vitória, 5 empates, 9 derrotas. Técnico da temporada, é o que tava ali embaixo? Eu ia ler e saiu o técnico da temporada nesta temporada? Não, com o Vizela, se não me engano. Com o Vizela? Na temporada que subiu da segunda pra primeira divisão. Ele sobe o Vizela da terceira pra segunda e da segunda pra primeira. Foi um bom trabalho dele, um trabalho mais longevo, mas ainda assim, num contexto muito diferente de um clube grande no Brasil. O Álvaro... É a mesma coisa que o São Paulo... Não é a mesma coisa, não. É parecido com, por exemplo, o São Paulo. Ah, o Carpini fez ótimo trabalho no Juventude e no Água Santa. Mas o São Paulo é outra coisa. Ele é mais rodadinho. É outra pressão, outra cobrança, outro tipo de competição. Mais ou menos o que você tá dizendo? Se a gente analisar as ideias, o que o cara pensa de futebol, como os times dele jogaram, como os times dele, com qualidade técnica inferior, competiram num nível muito mais alto, a gente olha como um perfil interessante. Ele até cita algumas inspirações que tem na carreira. Ancelotti, Jampero Gasperini na Itália, o Klopp, que é a principal referência dele em termos ali de intensidade, do que espera do time. Toda essa gente aí teve tempo. O Vasco não vai ter, não. Pelo estilo de jogo, pelas ideias de futebol, parece uma aposta interessante. Só que a gente analisa a fotografia maior, que é a situação do Vasco, o dirigente que contrata, porque essa é uma contratação do Pedro Martins, que estava no Cruzeiro no ano passado e que apostou no Pepa em condições semelhantes. O Pepa é um técnico pouco conhecido aqui no Brasil. Quanto tempo deu pro Pepa? Então, pouco tempo e acabou rifando o trabalho do Pepa no Cruzeiro, algo que a gente criticou aqui no F360. Então, por tudo isso, é uma aposta arriscada do Vasco. Trazer um técnico com um currículo que não é expressivo, apesar de bons trabalhos, no contexto dele em Portugal, pra uma exigência que vai ser alta, imediata e de adaptação em tempo recorde no futebol brasileiro. Então, por tudo isso, a vida do Álvaro Pacheco vai ser bastante difícil e sem o lastro, sem as costas que o Ramon Dias tinha no ano passado, por ter uma estrada muito maior no futebol. E talvez, caso realmente ele aceite, se concretize essa negociação, ele vai argumentar, mas a minha vida no Vitória de Guimarães também não era fácil. Então, eu tô preparado pra esse desafio. Será? Estrada ele até tem, mas são só estradas vicinais, né? Você vê o nome dos clubes que ele passou, que já são 12 anos de carreira. E me disse aqui o nosso editor-chefe, vamos para a praia. Falou aqui no ponto. Então, vamos pra praia. Boasar a praia, aquela música dos anos 80. Porque Roberta Barroso chega no F360 ao vivo do Rio de Janeiro e ela está na praia, na Barra da Tijuca, com informações do Vasco e dessa procura, dessa negociação com o Pacheco. Roberta, bom dia. Tá ventando. É o vento? Ah, acho que caiu o retorno. Caiu o retorno. Daqui a pouco, então, a Roberta, a gente viu que ela está ali, está trabalhando duro para conseguir retomar o contato conosco. É tanta informação para a Roberta processar que o sistema até travou. É muita coisa. Vasco, cobertura de Vasco complicada, Bruno. Enquanto a Roberta tenta retomar, nós tentamos retomar o contato, Eugênio Leal vai falar um pouco pra gente do Vasco, da vitória de ontem, Eugênio, e dessa negociação com o Pacheco. É Álvaro, né, o primeiro nome? Álvaro Pacheco. Tinha me fugido, é Álvaro Pacheco. Diga, Eugênio. É, mas um jogo muito ruim, tecnicamente, né? O Vasco tem sido um time mais do coração do que da qualidade técnica. E de bola levantada na área. Escanteio no primeiro gol, subiu bem lá o Maicon. No segundo gol ali, uma bola invertida da esquerda para a direita pelo Paeque, e o Verrete conseguiu subir para fazer o gol, mas fora isso, muito pouco, né? Muito pouco futebol mesmo, muito pouco, quase nada. Um jogo de muita briga, de muita luta, de muita coragem, e é o mínimo que o time pode entregar. Conseguiu ainda assim uma vitória que esteve ameaçada em algum momento, e aí a expulsão, aliás, uma expulsão muito estranha do Camutanga, é preciso colocar isso, né? Ele levou um vermelho ali por um, sabe, um contato que ele teve com o jogador do Vasco, que acho que para a maioria das pessoas aquilo ali não seria motivo de cartão vermelho. No momento em que o Vitória tinha feito 2x1. Estava muito perto ali, porque a pressão era grande de buscar um empate. Já estava no finalzinho, nos acréscimos ali, mas era possível que o Vitória tentasse um empate, mas com a expulsão não foi possível. O Vasco soma três pontos que valem como ouro para o Vasco. Vitória nesse campeonato é algo que o Vasco deve comemorar muito, porque, pelo que o time vem mostrando, essas vitórias parecem que serão poucas. E agora, o novo técnico... Calma, ainda tem a janela do meio do ano. Sim, mas você olha para o... Você já está sendo fatalista. Não, Mabel. O Vasco vai comemorar pouca vitória, então vai cair, é isso? O Vasco deve lutar contra o rebaixamento, provavelmente vai lutar contra o rebaixamento pela estrutura que ele tem de administração, pelo pouco investimento, pelo elenco muito fragilizado. E o técnico que está chegando, como já foi dito aqui, é uma incógnita. É um técnico que tem como maiores méritos tirar um time da terceira divisão e levar para a primeira. Não tem, na sua história de treinador, um clube grande com o peso, com a relevância, com a cobrança que o Vasco tem. A Bel Ferreira também não tinha. Mas ele chega em uma situação completamente diferente no Palmeiras, né? Verdade. Ele pega o Palmeiras estruturado, organizado, com um bom elenco. Já o Álvaro Pacheco, chegando ao Vasco a se confirmar, pega um time quase que é com terra asada, meu. A realidade é essa. Temos Roberta Barroso? Então vamos lá. Bom dia, Roberta. Agora sim, hein? Bom dia, Bel. Tudo bem? A gente está aqui na praia, né? Eu ouvi, acho que vocês falando, vamos lá praia, né? Pois é, isso aqui que o Álvaro Pacheco vai encontrar no Rio de Janeiro, mas dificilmente ele vem pra cá, até porque muita pressão no Vasco da Gama vai ser difícil relaxar. O Vasco avançou nas negociações com um técnico português de 52 anos, como vocês trouxeram. Ele está no Vitória de Guimarães, na Liga Portuguesa, em quinto lugar na tabela de classificação, seis pontos a menos do que o Porto. E a ideia é vir com um contrato de um ano, com metas estabelecidas por mais um ano. A torcida vivendo a expectativa, até porque o Vasco está sem treinador, há duas semanas desde a saída de Ramon Dias, depois daquela derrota, para o Criciúma. O torcedor ficou um pouquinho mais aliviado nessa rodada, já que conseguiu essa vitória por 2x1, deixou o Z4 da competição. Mas no próximo sábado tem o confronto clássico com o Flamengo. E aí fica essa expectativa, porque o Álvaro Pacheco só deve assinar contrato nos próximos dias, está tudo sendo ainda alinhado. E ele gostaria, ele quer comandar o time no dia 19 de maio, seria a última partida na Liga Portuguesa. Só que o Vasco gostaria que ele chegasse antes, mas dificilmente chega antes desse clássico. E três dias depois do clássico com o Flamengo, já tem jogo decisivo pela Copa do Brasil. Ou seja, muito trabalho já para esse possível novo treinador do Vasco da Gama. Eu entrei nas redes sociais do Álvaro Pacheco, e tem muitos vascaínos já mandando mensagens para ele. Bem-vindo ao Vasco. Tem uma mensagem que é o seguinte, Alô, mister, temos problema na lateral direita, volantes e nas pontas. Um outro torcedor colocou, vem para o Vasco. A melhor formação é com três zagueiros. Precisa dar oportunidade também para os jogos. Em resumo, faz o básico e bem feito. Então ele já está recebendo conselhos da torcida vascaína. Abel? Olha, Roberta, achei interessante essas mensagens de vascaínos. Está assustando o homem. Mas esse que mandou, mister, temos problemas nas laterais, nas pontas, esse aí acho que não quer que ele venha. Ou então já está avisando. Olha o que você vai fazer aqui, que você vai ter problemas. Diga, Roberta. Mas isso aí. E ele já colocou também o seguinte, na continuação. Se você vier, peça por reforços, tá? Fique atento a isso. Esse é o recado do torcedor. Que fase, hein? Sincerão. Muito obrigado, Roberta Barroso, ao vivo do Rio de Janeiro. A Roberta e todos nós conhecemos bem o Rio de Janeiro. E o clima, acho que o professor Álvaro Pacheco não vai ter muitas oportunidades para usar a elegante, bela boina dele. Porque faz muito calor no Rio de Janeiro. Só para completar, antes da gente ir para Montevidéu, já que o professor Celso Zelt, este catedrático, este letrado jornalista, ele confundiu boné com boina, eu vim aqui ajudar o professor. Catedrático? Todo mundo sabe o que é boné. Boina, professor, para você. Espécie de boné chato, de copa redonda e sem pala. Em geral, feito de tecido de lã. Isso aqui é boné. E sem costuras. Isso aqui é boné. Entendeu? É mais para o frio, professor. É, entendi. E é bom. Gostou? Essa boina europeia é ótima. Ela protege bem, até de garoa. Em São Paulo, no inverno, você pode usar boina, tá? Agora, se o Álvaro Pacheco for tipo tchato com dedo, do Internacional, porque o tchato, às vezes, está calor, ele está com cachecol lá. Ele pode usar a boina dele no Rio de Janeiro também. Vai pegar uns dias quentes. Vamos para Montevideo? Eu não sei se está quente, se está frio, Montevideo. Acho que está frio. É, então é isso, né, torcida? Vim trazer para vocês aí mais uma notícia do jogo de ontem. E, pessoal, Rafael Paiva, elogia a postura do Vasco e ressalta. Próximo treinador já chega, já pega uma equipe muito madura. É, pessoal, o Vasco da Gama fez o seu dever de casa e não deixou de conquistar três pontos em São Januário contra o Vitória por 2x1 pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados pelo zagueiro Maicon após o escanteio e um lindo vôleio de Pablo Verrete aí com um passe espetacular lançado pelo craque Dimitri Payet. Pessoal, aí durante a coletiva, o treinador interino da equipe, Rafael Paiva, ressaltou a boa partida dos jogadores e afirmou que a equipe vem evoluindo dia após dia, mandando recado aí sobre a maturidade do elenco. Acho que o próximo treinador que vier aí já pega uma equipe muito madura, independente da escola que vem, ou seja, uma forma de jogar. Aliás, pessoal, o Vasco aí tem um novo treinador. Trata-se do Álvaro Pacheco, português, que chega do Vitória de Guimarães para assumir o Gigante da Colina. Pelo campeonato local, Álvaro terminou aí em quinto lugar com um modesto time, um grande feito. Ficando atrás apenas do Porto, Benfica, Sporting e Braga. No Cruz Maltino, o português chega com a missão aí de realizar um campeonato tranquilo, sem SUS, para finalmente estabilizar o Vasco aí na Série A, pessoal. É isso que a torcida espera, né, pessoal? Não somente estabilizar ali, sem susto nenhum, na Série A, e sim ali, pelo menos, uma classificação aí para a Libertadores aí. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês até o momento. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito dentro da plataforma. Fiquem com Deus e até a próxima notícia, pessoal! Tchau! Tchau!